Há homens melhores do que eu Há homens melhores do que eu Mas mais fáceis de encontrar Porque um amor como o meu Ninguém poderá achar Há homens melhores do que eu Mas amada como a minha Ninguém teve nem terá Ninguém tem como eu a ti Há homens melhores do que eu Mais espertos e mais sabidos Poemas melhores do que o meu E muito mais conhecidos Há homens melhores do que eu Mas mais fáceis de encontrar Porque um amor como o meu Ninguém poderá achar Há homens melhores do que eu Mas amada como a minha Ninguém teve nem terá Ninguém tem como eu a ti Há homens melhores do que eu E almas muito mais puras Há homens melhores do que eu Há homens melhores do que eu Mas amada como a minha Ninguém tem como eu a ti Há homens melhores do que eu 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 Há homens melhores do que eu